Música Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como reverter o dowgrade das impressoras Y1 modelo XP214 Então nesse procedimento aqui, eu vou antes fazer o dowgrade, vou mostrar o erro que ela vai dar E depois eu vou estar revertendo a situação Então ela está ligada aqui, ela está funcionando, está dizendo aqui sem tinta Vou apertar aqui o botãozinho, ela vai fazer o procedimento aqui Essa aqui é uma impressora modelo 2015, que no caso já veio com esse novo bloqueio de farmer Não conseguimos desatualizar Então você coloca aqui o chipzinho, o bulking que não funciona Então vou estar desligando ela para entrar no modo dowgrade Vamos fazer o procedimento aí para, como se fosse aquele do vídeo lá do dowgrade Então você desliga ela aqui Você vem aqui Vai segurar o botãozinho cancelar, botinha colorido, wi-fi e ligar Quando acender esses dois de papel e gota, você tira e solta tudo Então eu estou aqui Fiz o download do dowgrade Você vai apertar com o botão direito em cima dele e extrair aqui Você não pode abrir ele direto Se você abrir aqui direto ele, você não vai conseguir localizar depois o arquivo Fechar as propagandas Se só abrir aqui, não vai dar certo Então você tem que extrair ele, para isso se utiliza um in-rar Executar ele aqui Selecionar a ROM Ela aparece aqui Transmitir Verifica que ela vai começar transmitindo Aqui na impressora Teoricamente ela estaria certa Poderia vir aqui Dar o cancelar Desligando ela E ligaria ela Só que A gente jogou dowgrade nela Ela deu a transmissão Aqui no computador Ela deu ok Só que não funcionou Verifica que ela sempre está entrando Você desliga e liga a impressora Desliguei ela Liguei novamente Ela entra em modo dowgrade Então o que acontece Aqui no computador Vocês vão fazer o download Do outro software Que nós temos disponível Que é esse atualizador Está na descrição do vídeo Desse aqui Veja ali mais para baixo Do vídeo Tem ali mostrar mais Vai aparecer esse link para download Clica com o botão direito Mesmo que eu faço o download Extrair É um programinha Você vai executar ele Vai dar seguinte Vai ter que aceitar os termos Seguinte Seguinte Vai estar selecionado aqui Vai aparecer aqui Impressora Tem uma na rede Aqui Tem que selecionar a impressora certa Que é essa aqui Que está no USB Essa aqui é uma outra impressora Que nós temos instalada Está aqui Vai dar o iniciar Confirma a atualização do Farmer Sim Fica ela estar fazendo o procedimento Aqui na impressora Aqui no computador Verifica ela desligou Aqui no computador Ela apareceu Tudo ok Transferência completa Para você finalizar E agora vamos ligar a impressora Verifica ela vai se movimentar novamente E vai voltar a funcionar Aqui no computador agora Mostrar o procedimento Dispositivos e impressoras E está aqui a impressora Identificando tudo certinho Tem aí Já disponível o chip Nós temos a venda Em nossa loja virtual Você entra lá no www.lojasulink.com.br Digita lá no buscar Chip XP214 Ou vai na categoria Chip Full E nós temos a palavra fornecer Esse é um modelo novo Atualizado para as 2015 Que estão saindo Que elas não estão aceitando o dual grade Então você fez o dual grade Que no caso até Umas máquinas aí funcionaram Depois de umas aí Não teve Teve um bloqueio Na impressora E não aceitou mais Fazer o dual grade Então Tem que fazer Reverter no caso Atualizar ela novamente E daí colocar o chip No modelo novo Então recomendado Não atualizar a impressora Porque senão você vai perder O chip aí De qualquer jeito Lembrando que No vídeo que eu fiz o dual grade Várias pessoas mandaram e-mail Solicitando o programa Muitos ligaram Falando que Que compraram o programa Só que esse programa é gratuito Não sei de quem que eles compraram Alguma coisa aconteceu Tanto que É um problema Que não estão lendo A descrição do vídeo Então na descrição Tem muitas informações Então leia lá Que contém ali um link Para fazer o download Teve um pessoal aí Que vendeu o dual grade Na faixa de uns 20, 30 reais O pessoal aí Não funcionou Então o que acontece É que tem disponível Na nossa descrição do vídeo Ali É só fazer o download Ali certinho Baixando pelo Dropbox Então qualquer dúvida Entre se está adquirindo Algum suprimento Para impressão e sublimação Entre em contato conosco A nossa loja virtual É www.lojasulink.com.br O link para download Do software Está disponível Na descrição do vídeo Já temos disponível O novo chip-fil Atualizado Em nossa loja virtual Lembre-se Inscreva-se em nosso canal Clique em gostei E compartilhe com seus amigos Até a próxima E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri